Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Graciã. Hoje é o nosso encontro de número 69 e vamos ver dos aforismos 273 até o 276. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre temáticas muito bacanas que ainda não foram levantadas em vídeos anteriores. Aí a gente vê como esse livro é extremamente abrangente. Já estamos chegando na etapa final desse livro e ainda tem temas bastante novos que a gente está levantando. Um deles eu acho magnífico, que é sobre os setênios, sobre os ciclos de sete anos que nós temos na nossa vida. Todos nós como seres humanos, é como se a cada sete anos tivéssemos que subir, digamos assim, um patamar de consciência e de evolução e que é natural. Para algumas pessoas acontece um pouquinho antes, para algumas um pouco depois, mas é um fato, gente, que a psicologia estuda bastante isso. Tem altos livros que falam sobre isso. A cada sete anos acontecem muitas mudanças na nossa vida, que são chamadas setênios. E aí eu vou falar um pouquinho a partir da visão do Baltazar Graciã, que é bem diferente, é muito original, e a partir mais da visão da psicologia. Tenho certeza que vocês vão gostar. Outra temática que eu ainda não levantei em vídeos anteriores também, é sobre o carisma. O carisma é algo que muita gente pensa que é algo que alguns poucos indivíduos especiais conseguem ter, mas na realidade não, gente. O carisma é algo que pode ser desenvolvido. E aí eu vou trazer, inclusive, até uma sugestão, uma dica de algo a mais para vocês aprofundarem nesse conteúdo e saberem que qualquer um de nós pode sim desenvolver o carisma. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que esse vídeo possa chegar para cada vez mais pessoas, o canal possa crescer. O YouTube reconhece que é um conteúdo relevante a partir da quantidade de curtidas. Quanto mais curtidas ele distribui para as pessoas. Então eu conto com a gentileza de vocês. Da mesma forma, no Instagram, IsaíasCosta14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem o naviozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão ter acesso a esses estudos, beleza? Vamos lá, gente. Começar pelo 273, diz assim. Entender o caráter das pessoas com que tratamos. Para lhes conceder as intenções, quando bem conhecidas as causas, se conhece o efeito. O efeito nos revela o motivo. O melancólico augura sempre infortunios e o maldizente defeitos. Sempre pensar o pior, ignorar, ignoram o bem presente e anunciam o mal possível. Quem é dominado pela paixão não fala as coisas como são na realidade. Nela fala a paixão e não a razão. Cada um fala conforme os seus afetos ou o seu humor. E todos estão longe da verdade. Saiba decifrar um rosto e descobrir através das feições da alma. Saiba que aquele que sempre ri é um tolo e aquele que nunca ri é um falso. Cuidado com o perguntador. Seja por ser indiscreto, seja por criticar. Espere pouco dos que têm defeitos físicos, pois gostam de se vingar da natureza por tê-los honrado tão pouco. Normalmente, a tolice é proporcional à formosura. Esse aqui é um afrismo bastante interessante. É um pouquinho longo ele. E aqui ele está falando sobre a questão da gente entender o caráter das pessoas. Cada pessoa tem a sua tendência, ela tem a sua predisposição àquilo que é o mais, digamos, natural para ela. a sua tendência. E aí, quanto mais a gente consegue observar isso, melhor. E nunca esperar de ninguém aquilo que elas nunca podem oferecer. Aqui ele dá diversos exemplos e a gente pode pincelar um pouquinho de cada um. Aqui ele fala no começo sobre o melancólico. Ele augura sempre infortunios e o maldizente defeitos. Aquelas pessoas que só sabem ver o lado ruim das coisas. Aqui é o que ele mais enfatiza. As pessoas que só sabem ver o lado negativo das coisas. O pessimismo. Pessoas extremamente pessimistas. Quando eu estava lendo esse aforismo eu até me lembrei, gente, de uma frase super bacana que eu aprendi com o grande Frei Betto. Ainda não falei dele por aqui nesses vídeos, mas é uma pessoa que eu admiro imensamente. O Frei Betto, ele costuma dizer muito nos seus livros, nas suas palestras, sobre esse pessimismo em contraposição ao otimismo. Que a gente seja otimista no dia a dia. Ele fala que a gente já tem tanto sofrimento no dia a dia, a vida por si só já é tão pesada que a gente não pode nem sequer pensar nessa ideia de pessimismo. E aí ele fala assim, que a gente guarde, né, nós guardemos o pessimismo para dias melhores. Eu acho isso genial, gente. Olha que frase linda. Guardemos o pessimismo para dias melhores. Ou seja, ainda vai levar muito tempo para que esses dias melhores cheguem. Então, até lá, trabalho duro. Vamos trabalhar. Vamos dar o nosso melhor. Porque assim, estaremos ajudando imensamente esse nosso planeta. A passar desse nível tão ainda grotesco de consciência, né, para a gente passar para um nível de consciência mais elevado. Nós estamos vivendo essa transição planetária, como eu já falei diversas vezes por aqui. e quanto melhor a gente estiver, quanto mais elevada for a nossa consciência, melhores estaremos sendo para a construção desse novo mundo. E aqui é o que ele mais fala das pessoas que são pessimistas, que tudo elas botam para trás. E aí, até já escutei muitas pessoas falando sobre isso, que é muito mais fácil você ser pessimista do que você ser otimista. Porque para ser pessimista é só não fazer nada. A frase comum das pessoas que são pessimistas é aquela assim, eu falei que ia dar errado? Eu disse que ia dar errado. Eu já avisei para você que ia dar errado. E aí, se você não fizer nada, vai dar errado mesmo, entende? E aí, a gente precisa ser otimista. Para ser otimista, a gente precisa se trabalhar, trabalhar os nossos dons, os nossos talentos para que a gente dê o melhor de si. E aí, ele fala de outras questões da pessoa que é movida pelas paixões. Tudo que ela faz é a partir das paixões. Quando a gente vê uma pessoa que está apaixonada, seja por uma pessoa, seja por uma ideia, ela ou só fala daquela pessoa ou só fala daquela ideia. Ela fica com um pensamento muito fixo. E isso não é bom. A gente precisa ter moderação. Paixão, como eu sempre digo, é sinônimo de sofrimento. A pessoa extremamente apaixonada é uma pessoa que sofre muito também. E aí, ele fala da pessoa que nunca ri. A pessoa que nunca ri é aquela pessoa cisuda. é uma pessoa muito ruim de se conviver. E dá até para a gente fazer um certo paralelo com o aforismo que a gente vai ver mais para frente sobre o carisma. A pessoa que nunca ri, ela nunca vai desenvolver o seu carisma. E eu acredito que você que esteja aqui assistindo a esse vídeo quer desenvolver cada vez mais o seu carisma. Então, a gente precisa saber sorrir, rir bastante, rir das nossas próprias besteiras, porque assim a gente vai conquistando muito mais as pessoas e ganhando esse carisma. E aí, ele fala da falsidade, as pessoas que são falsas, elas tendem a ser falsas na maior parte do tempo, entre várias outras coisas. É muito interessante o quanto ele abrange. Lá no finalzinho, ele fala, inclusive, até das pessoas que têm defeitos físicos. Espere pouco dos que têm defeitos físicos, pois gostam de se vingar da natureza, por tê-los honrado tão pouco. Aqui, a gente pode até trazer um pouco dessa questão que, infelizmente, a gente acontece. A gente sabe que muitas pessoas que têm defeitos físicos, alguma deficiência, muitas delas se fazem de vítimas, se fazem de coitadinhas. Eu mesmo já vi muitas dessas pessoas nos sinais, pedindo moedas e apontando para o seu defeito físico como sendo, enfim, um caos, algo que impossibilita de conseguir ganhar dinheiro, de ter um trabalho. E aí, isso é muito ruim também. Você se colocar como vítima, como coitadinho por causa de uma deficiência física. Infelizmente, isso acontece demais. E aqui, ele está meio que criticando isso. Claro que existem as exceções. Inclusive, falando disso, eu sempre me venho em mente uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo, que tem uma deficiência física super evidente, mas ele transformou isso numa mola propulsora para chegar muito mais longe, que é o Nick Vudit. O Nick Vudit, é um dos maiores palestrantes de todos os tempos. Ele nasceu com, enfim, foi alguma coisa congênita, algum defeito genético que fez com que ele não tivesse nem os braços e nem as pernas. Ele praticamente só tem um tronco. Ele tem pequenas perninhas que ele se movimenta muito devagar e bracinhos super curtinhos, assim, que não dá nem para segurar o microfone direito. e aí ele, assim, ele teve muitos problemas de bullying na sua infância, mas ele transformou toda a raiva que ele sentia, todo esse sentimento de exclusão, ele transformou numa bola propulsora para incentivar as outras pessoas, motivar as outras pessoas a despertarem o melhor de si. Então, assim, ele está trazendo esse universo de questões dentro de um único aforismo, é que eu estou só pincelando as melhores ideias, as principais ideias. Tá certo? Vamos lá para o 274. Ser simpático, pois a atração é um feitiço politicamente cortês, que a arma da cortesia cative a boa vontade dos outros e também dos seus serviços. Não basta ter mérito se não nos valermos do agrado. Eis o que se faz nascer a provação que é o instrumento mais sutil para liderar os outros. Cair nas boas graças é questão de sorte, mas pode ser promovido pelo artifício, que pega melhor quando estão presentes dons naturais. A simpatia leva à benevolência e, por fim, à graça universal. Nesse aforismo, ele está falando sobre aquilo que eu comentei no comecinho do vídeo, sobre a gente desenvolver o nosso carisma. O finalzinho eu acho mais bonito dentro do aforismo. A simpatia leva à benevolência e, por fim, à graça universal. As pessoas que são mais simpáticas, as pessoas que sabem conversar, as pessoas que interagem melhor por conta do seu carisma, elas são queridas por muito mais pessoas, elas conquistam muito mais, elas têm muito mais oportunidades até mesmo de trabalho por conta desse carisma. É muito melhor do que você ser aquela pessoa empurrada, de cara fechada o tempo todo, porque assim você se exclui, você naturalmente se exclui. se você não quer conversar com ninguém, se você está sempre com o cara amarrada, as pessoas vão olhar para você no mínimo estranho, elas vão achar que você está sofrendo, elas vão achar que você brigou com a sua esposa, que você está com problema na família, entende? Às vezes pode até ser, mas você pode transformar isso se você quiser. E aí assim, eu não quero trazer maiores aprofundamentos, porque essa questão do carisma, uma das pessoas que eu mais aprendi sobre desenvolver o carisma, uma pessoa que é especialista nisso, é um terapeuta lá de São Paulo, que é o Marcelo Cotrim. Eu gosto de ouvir o seu programa na Rádio Vibe Mundial chamado Programa Intervidas, e ele, diversos programas, ele fala sobre isso, eu vou colocar aqui embaixo, gente, eu gosto muito do podcast, principalmente, que traz vários dos programas dele, eu até anotei aqui para não me esquecer de falar para vocês, caso alguém queira ir direto nas plataformas para procurar o podcast, nesse no caso é mais no SoundCloud, gente, esse que eu vou compartilhar com vocês, a plataforma mais fácil de encontrar é no SoundCloud, que é onde eu hospedo os meus próprios podcasts, e o programa diz assim, o Despertar do Carisma Pessoal, se você colocar lá na busca do SoundCloud, você encontra o Despertar do Carisma Pessoal, é um dos programas dele um pouco antigo, acho que é lá de 2013, 2014, que ele fala detidamente o programa inteiro só sobre como você desenvolver o seu carisma pessoal, vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser ouvir esse programa incrível, que aí vocês vão aprender muito mais como desenvolver esse carisma pessoal, e como eu falei, qualquer um de nós, todos nós, podemos desenvolver o carisma, eu tomo por mim, gente, eu antigamente, eu já comentei isso em vários outros vídeos, em podcasts, eu era uma pessoa extremamente tímida, reservada, às vezes eu tinha essa cara amarrada também, como eu comentei aqui, mas eu fui me trabalhando, trabalhando esse autoconhecimento, essa questão de fazer vídeos também ajuda muito nesse processo de desinibir-se, e aí hoje em dia eu tenho muito mais carisma do que eu tinha anos atrás, e pretendo continuar nesse processo para daqui a alguns anos ser muito mais carismático do que eu sou hoje, e algo que a gente sempre pode querer mais, assim como as pessoas elas querem enriquecer, ganhar mais dinheiro, nós podemos ter como meta pessoal, ganhar mais carisma com o passar do tempo, eu quero isso para mim, e quero incentivar vocês que estejam assistindo esse vídeo, que façam o mesmo, que busquem ser cada vez mais carismáticos com o passar do tempo, beleza? Vamos lá para o 275, condescendente, mas não indecente, não se mostre sempre sério e enfadado, é uma questão de boas maneiras, convém ceder um pouco no decoro, para se ganhar a afeição geral, às vezes, pode-se adotar o comportamento da maioria, mas façam-o sem perder a decência, aquele que é tomado por tolo em público, não será tido por sábio em particular, perde-se mais num dia de euforia do que se ganhou com anos de seriedade total, não se deve ser sempre diferente, pois ser excêntrico é coordenar os outros, e não seja melindroso, deixe isso para as mulheres, mesmo o melindro espiritual é ridículo, o melhor do homem é parecê-lo, as mulheres podem afetar o estilo varonil, mas os homens não devem efeminar-se, esse aqui é um aforismo também um pouquinho longo, gente, e aqui é uma das poucas vezes nesse longo estudo que a gente está fazendo dessa ópera, essa leitura comentada, que eu vou fazer críticas ao autor, mas não são críticas contra a pessoa dele, eu consigo entender que muito do que ele coloca aqui faz parte de um contexto que era muito comum na época dele, a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito há mais de 300 anos, então é normal que muitas das coisas que ele tinha como crenças, como valores, como algo a ser propagado, valia para a época dele, mas para hoje em dia não vale mais, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas no comecinho desse aforismo ele fala coisas bem interessantes, vou reler essa parte do começo, não se mostre sempre sério e enfadado, é uma questão de boas maneiras, convém ceder um pouco no decoro para se ganhar a afeição geral, às vezes pode-se adotar o comportamento da maioria, mas faça-o sem perder a decência, aquele que é tomado por tolo em público não será tido por sábio em particular, isso aqui é muito bacana de você saber, lidar com jeitinho nas situações, ter uma certa ligação com o aforismo anterior, não seja sério o tempo todo, mas também não seja aquela pessoa que ri o tempo todo, inclusive gente, muita gente não sabe, mas a palavra ridículo, ela vem de rir, a palavra ridículo ela significa isso, aquele que é digno de riso, então se você é uma pessoa que fica rindo, rindo, rindo o tempo todo, querendo dar uma admis, simpatia, como eu gosto de brincar, essa pessoa ela está totalmente fora do eixo, ela é uma pessoa que está de certa forma excêntrica, ele comenta da excentricidade, eu já comentei no outro vídeo também, excentricidade significa estar fora do seu centro, então a pessoa que é ridícula, a pessoa que ri o tempo todo, ela está fora do seu centro também, então que a gente tenha moderação, a gente seja moderado, a gente ri, a gente tem essa vibe leve, mas a gente não seja 100% do tempo assim, porque tem momentos que a gente precisa ser mais firme, mais decisivo, pessoalmente, tipo, pais que educam seus filhos, quando vê o filho fazendo alguma coisa errada, tem que ser firme com eles, você não pode ficar rindo, porque senão, como se diz popularmente, você perde a moral, sabe, mas aí voltando para o que eu estava comentando, que é uma crítica que eu faço para o autor, Baltas a Graciã, porque faz parte da cultura da época, é sobre essa questão dos homens serem efeminados, é uma das coisas que eu critico totalmente, porque, tipo assim, ele diz assim, lá no finalzinho, o melhor do homem é parecê-lo, as mulheres podem afetar o estilo varonil, mas os homens não devem efeminar-se, e aí eu me questiono, por que que não podem? É claro que podem, a gente está no século 21, as coisas mudaram absurdamente, do século que ele viveu para hoje, mais de 300 anos atrás, ele viveu numa sociedade extremamente machista, extremamente preconceituosa, para com esse público LGBTQIA+, que a gente tem hoje, que na época nem se chamava público LGBTQIA+, essa sigla parece que vai aumentando a cada vez, cada ano aumenta uma letra para ela, e é bom que seja assim, que a gente mostra a expansão da consciência geral, da população, e aí o que que eu diria? Qual é a minha crítica para ele? Os homens podem sim efeminar-se, se isso for da sua natureza, porque a gente sabe que a questão de você ser gay, ou você ser bissexual, ou você ser trans, não é uma, tipo assim, eu quero ser, não tem nada a ver com isso, a pessoa ela já tem essa tendência desde pequena, desde criança, ela não escolhe ser homossexual ou ser transexual, se as pessoas escolhessem, numa sociedade massacrante como é a nossa, as pessoas elas escolheriam ser heteroafetivas, porque os heteroafetivos eles não tem essa, esses preconceitos todos, não tem ninguém por aí que fica pegando no seu pé se você é homem e você diz para o pessoal, olha cara, eu sou hetero, as pessoas elas não vão ficar pegando no seu pé, mas se você fala eu sou gay, aí pronto, vai ter um monte de gente que vai ter aquele olhar inquisidor para você, isso, graças a Deus que isso está diminuindo, fico muito feliz com isso, mas isso tem que acabar totalmente, a gente precisa acabar com todos esses preconceitos que ainda surgem na nossa sociedade, então, essa é a minha crítica para ele, para, e assim, não é a pessoa dele que eu estou criticando, eu estou criticando aquilo que fazia parte do senso comum e que para a época dele, talvez serviço, talvez fosse um bom conselho, mas hoje está absolutamente fora do caco, e assim gente, antes de passar para o próximo aforismo, eu até, tipo assim, eu quero honrar a pessoa do Batas Graciã, porque ele era um cara muito à frente do seu tempo, nós já estamos chegando na reta final desse estudo e desses 300 aforismos, eu me recordo perfeitamente que só foram esse e mais um aforismo lá nos primeiros vídeos, eu nem me recordo bem qual foi o contexto que eu fiz alguma crítica direta ao que ele contou, então assim, entre quase 300 aforismos, ter apenas duas críticas e na maioria das vezes eu concordar, eu assinar embaixo com o que ele fala, isso é magnífico, gente, devemos, convenhamos que faz muito sentido isso, de tudo aquilo que eu trouxe para cá ao longo de todos esses vídeos, apenas duas discordâncias e a gente tem que tirar o chapéu para ele, ele realmente é uma pessoa muito à frente do seu tempo, o Baltazar Gracian, beleza? Vamos lá para o 276, para a gente concluir, o vídeo de hoje diz assim, saber renovar o caráter com naturalidade e arte, a personalidade de uma pessoa muda a cada sete anos, dizem, que tal mudança aprimore e eleve o seu gosto, após os primeiros sete anos de vida, chegamos à idade da razão, daí em diante, que seja uma nova perfeição a cada ciclo, observe essa alteração natural e a promova e espere que os outros se aprimorem também, eis porque muitos mudaram o seu comportamento ou estado ou ocupação, nem sempre se percebe de imediato, até que se vê a flagrante diferença, aos 20 anos de idade, você será um pavão, aos 30, um leão, aos 40, um camelo, aos 50, uma serpente, aos 60, um cachorro, aos 70, um macaco, e aos 80, nada. Esse aqui é um afrismo muito bacana, gente, assim, como eu comentei lá no comecinho do vídeo, a visão do Balthazar Graciã, ela é muito original, eu nunca tinha lido, gente, até hoje, e olha que eu já li muitos livros, eu já li no mínimo uns mil livros nessa vida até hoje, eu nunca tinha lido alguém trazer essa visão tão inovadora, sobre o ser humano, e ele coloca a cada ciclo de 10 anos, aqui ele colocando, ele fala dos setênios, mas ele coloca ciclos de cada 10 anos, associando com um animal, eu até fiz aqui uma pequena listinha, assim, de coisas que são arquetípicas, lembrando que arquétipo, gente, para quem ainda não conhece esse termo, é um termo muito utilizado na psicologia, principalmente na psicologia analítica do Jung, do Carl Jung, arquétipo é tipo uma simbologia que ela é universalmente aceita, é algo que se você falar por aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta, as pessoas vão ter mais ou menos a mesma concepção, isso é uma visão arquetípica, e aí eu aqui fiz até uma pequena listinha que eu anotei para não me esquecer de falar para vocês, sobre questões arquetípicas que ele traz que estão relacionadas com esses animais e para esses ciclos de cada 20 anos, olha como é interessante, ele fala que aos 20 anos o ser humano é como um pavão, e aos 20 anos o que acontece? Nós estamos no auge da nossa juventude, a maioria de nós tem uma boa forma física, tem uma pele sedosa, uma pele bonita, não tem cabelos brancos, os homens tem uma musculatura desenvolvida, as mulheres tem as curvas do seu corpo todas exuberantes, elas estão com tudo em cima, como se diz, e ele associa com o pavão, que é o sinônimo de beleza, de exultante, de ter essa beleza exultante, e aí esse é um arquétipo muito interessante, a maioria das pessoas quando estão nessa faixa dos 20 anos, elas gostam de exibir a beleza do corpo, e aí nos 30 anos, ele fala que o ser humano é como o leão, e o leão ele tem esse arquétipo de força, de determinação, de ser alguém muito líder, trabalhador, no caso até das mulheres de serem donas de casa, tudo isso são características do arquétipo do leão, de muita força, de muito poder, quando a gente está nessa faixa dos 30 anos, que é quando a gente constitui família, quando a gente tem filhos, quando a gente vai se colocando muito firme no nosso trabalho, a gente vai crescendo profissionalmente, tudo isso indica poder, indica força, e aí tem essa simbologia do leão, nos 40 anos, o camelo, o camelo, ele representa muito a questão da resistência, a gente sabe que os camelos, eles passam muitos dias no deserto sem beber água, eles tem aquelas corcovas em cima das costas, duas corcovas, e elas tem como que tipo uma reserva de água, eles tomam muita água, na hora que eles vão tipo assim, abastecer, digamos assim, entre aspas, essas corcovas, eles bebem muita água, e assim conseguem passar muitos dias no deserto, sem ter que beber água, e essa é uma capacidade muito incrível que os camelos têm, e aí tem essa simbologia de resistência, entre outras, de suportar as intempéries, tem muito isso também, como simbologia para o camelo de suportar as intempéries do deserto, a gente sabe que o deserto é um local muito inóspito, e aí quando a gente está nessa faixa dos 40 anos, é a fase da vida que tem mais desafios, até teve um vídeo que eu comentei sobre isso nos anteriores, as pessoas não param muito para pensar, na época dos 40 anos, gente, é quando acontece tudo ao mesmo tempo, várias coisas que são muito pesadas, como por exemplo, o desenvolvimento dos filhos, a gente vê que os filhos estão naquela fase da adolescência, às vezes começando a vida adulta, principalmente as pessoas que têm filhos mais cedo, alguns já começam a sair de casa, e isso para os pais é algo meio traumático, a gente sabe que tem aquela questão da síndrome do ninho vazio, hoje em dia isso está mudando muito porque os pais eles estão tendo filhos mais tarde, mas aqui eu estou trazendo de uma forma geral a simbologia que tem essa coisa das intempéries, e aí muitas vezes acontece o que também nessa faixa de 40 para 50 anos, os pais, de cada um dos adultos, eles já estão velhos, e muitos deles morrem nessa época, ou então ficam muitos anos prostrados, tendo que ser cuidados pelos filhos, então assim, os filhos cuidam dos pais, idosos, doentes, ou então eles morrem nesse tempo, ao mesmo tempo que tem que cuidar dos filhos que estão naquela fase de início de vida adulta, muitos pensando em faculdade, pensando em sair de casa, tudo isso é muito trabalhoso, e além de tudo isso, é na época que você precisa trabalhar mais para você conquistar a questão da aposentadoria, entre os 40 e 50 anos, praticamente ninguém pensa muito em curtir férias, coisas assim, porque precisa trabalhar bastante para conquistar a aposentadoria, e ter uma vida mais tranquila no futuro, então tudo isso ao mesmo tempo, não é fácil de lidar, a meu ver, essa fase de 40 para 50 anos, é a fase mais dura da vida, que a gente tem os nossos maiores desafios, e eu acredito que muitos de vocês que estejam assistindo ou ouvindo pelo podcast, vão concordar comigo, e aí na faixa dos 50 anos, ele fala que a serpente, e a serpente arquetipicamente tem essa noção da sagacidade, a serpente ela tem esse sinônimo de sagacidade, de sabedoria, de não se deixar enganar facilmente, tudo isso é o arquétipo da serpente, elas são sagazes, elas são astutas, e quando a gente chega na cidade dos 50 anos, tem muita gente que fala, que até tem aquela expressão super conhecida, já passou na casca do alho, como se diz, acredito que todos vocês conhecem essa expressão, a pessoa já sofreu tanto, ela já viveu tanta coisa, que elas tem sabedoria, elas sabem lidar com qualquer situação que surja, e aí tem esse arquétipo da serpente, que é o da sabedoria, da sagacidade, da astúcia, enfim, tudo isso, aí na faixa dos 60 anos, ele fala do cachorro, o cachorro, a gente sabe que tem essa simbologia da fidelidade, principalmente, o cachorro, ele é fiel ao seu dono, na época dos 60 anos, na faixa dos 60 anos, a maioria das pessoas, elas são muito fiéis à sua família, à família que construiu, aos outros laços familiares, a pessoa, ela quer muito estar junto com as pessoas que tanto ama na família, de um modo geral, a gente sabe que é assim que as coisas acontecem, né, e tem muita questão de ser mais manso, de ser atencioso, a gente sabe que os cães, eles têm essa característica, eles são mansos, eles são atenciosos, eles estão sempre, assim, como meio que sentindo a vibe dos seus donos, e aí quando a pessoa, ela está na faixa dos 60 anos, ela é muito atenciosa, ela é muito observadora, ela gosta de ouvir os outros, ela gosta de estar em rodas de conversas, tudo isso faz todo sentido, percebe? Então, assim, eu achei genial essa forma do Baltazar Gracian de trazer, fazendo essa associação com esses animais e esses arquétipos tão bacanas. E aí depois ele fala nos 70 anos com o macaco, aos 70 anos, os seres humanos são como os macacos, a gente sabe que os macacos, eles têm uma simbologia, arquétipicamente, eles estão muito relacionados com a sabedoria e com a irmandade também, a gente sabe que os macacos, eles são muito parceiros entre si, eles se ajudam mutuamente, eles estão sempre querendo saber como é que estão os seus companheiros, e aí nós, como seres humanos, a gente já chegando próximo do nosso fim, no nosso tempo de terceira idade, a gente quer saber como estão os nossos filhos, como estão as pessoas que a gente tanto ama, a gente tem muito esse senso de irmandade, a gente quer estar perto das pessoas que a gente mais ama, e esse é o arquétipo do macaco, e aí por fim, ele fala nos 80 anos, não somos nada, e aqui dá vontade até de rir, gente, porque ele, na época que ele viveu, a expectativa de vida das pessoas não era tão longa, a expectativa de vida era disso, bem menos de 70 anos, quem chegasse aos 70 anos, podia agradecer a Deus de joelhos, porque era uma raridade, viver mais de 70 anos, então quando ele fala nos 80 anos você não vai ser nada, literalmente é porque você já morreu, você não está mais por aqui, mas hoje, as coisas estão mudando muito, hoje em dia, só o que a gente vê são centenários, e eu até brinco que eu quero ser um centenário também, hoje, desde cedo, eu já cuido muito bem na minha saúde, da alimentação, do sono, de ter uma mente tranquila, de ler, de estar sempre com a mente arejada, coisas que podem ajudar para viver muito, ter uma vida longeva, eu quero ser um centenário, e aí essa ideia de aos 80 anos você não ser nada, é outra coisa que eu discordo dele, mas o que é uma discordância de boa, não é nada crítico a ele, porque faz todo sentido ele dizer que aos 80 anos você não é nada, porque nessa época, pouquíssimas pessoas chegavam nessa idade dos 80 anos, beleza gente, aí antes de concluir, como eu falei para vocês, eu vou deixar uma sugestão da visão da psicologia que é muito diferente, é absolutamente diferente dessa que eu trouxe, a visão da psicologia para os setênios, ela divide os setênios de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, as buscas de nós seres humanos são muito diferentes em cada um desses ciclos, e aí para esse vídeo não ficar muito longo, para eu não ficar aqui dando uma aula sobre esse tema, porque literalmente a gente dá para passar uma hora falando tranquilamente sobre os setênios, e aí para eu não precisar fazer isso, eu vou deixar para vocês uma sugestão de alguém que fala sobre isso com muito mais propriedade do que eu, que é a professora Cristina Cairo, ela tem um vídeo que viralizou na internet, tem lá cento e tantos mil visualizações, um vídeo que ela fala sobre os setênios, e ela explica assim nos mínimos detalhes cada um dos ciclos de 7 anos, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, e por aí vai, ela vai inclusive até mais do que os 100 anos, ela passa dos 100 anos falando desses ciclos, eu tenho certeza que vocês que chegaram até o final desse vídeo, vão gostar de assistir esse vídeo para complementar, para se aprofundarem nesses conteúdos, beleza gente? Eu vou deixar aqui embaixo esse link do vídeo da professora Cristina Cairo, falando sobre os setênios, convido vocês a assistirem, compartilharem com os amigos, para que mais e mais pessoas conheçam essa área tão bonita da psicologia que é o estudo dos setênios. Assim a gente conclui esse vídeo de hoje, não deixem de dar um like, um joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal que ainda não está inscrito, e acompanharem os próximos vídeos dessa reta final desse estudo. Um grande abraço, e até o nosso próximo encontro.